Salve, salve, amantes da simulação, Marcos Urumão com vocês aqui mais uma vez, e temos agora RCMOD, só pesquisar no Facebook, r.c.mod, a gente vai estar usando agora o que a gente fez a ficha técnica esses dias, o Hyde Road Viveco, vamos fazer umas 20 viagens, vamos dar umas mexidas, brincar um pouquinho, não sei, o que tem para fazer, nós vamos começar usando o ProModis TGS, então eu vou colocar aí nos primeiros 30 segundos o ProModis TGS, como é que faz para instalar, para usar só ele, enquanto o ProModis normal não vem, tá bom, e aí seguindo, passa para o vídeo da ficha técnica desse mod, e depois a gente explora outros vídeos, nas demais playlists, tá bom, cada 30 segundos, só lembrando, né, a gente está com uma DLC disponível, qualquer uma, menos a Wilton, a W900 e Oklahoma, o resto pode ser o Euro Truck, American Truck, ou qualquer outra DLC, sem ser essas três, tá bem? Só virar membro, só virar membro, para quem não for, e membro que ainda não solicitou o resgate, aproveite, tá? Não haja de má fé, se alguém quiser mandar mensagem e perguntar se ainda está à disposição, a pessoa quer só entrar para poder pegar o jogo, não tem problema, tá? O ideal é que ficasse, mas eu aviso, não, não, já resgataram, aí você não precisa contribuir à toa, tá bom? É só mandar mensagem que a gente responde, beleza? Se sua mensagem for perguntando, for primeiro do que a pessoa reivindicando, eu vou te responder, e aí você vai me falar. Você já tem que me responder, já tem que ir, já está disponível, aí você tem que entrar já como membro, e já, beleza, eu quero. Porque se não eu vou aceitar, de repente tem um membro que está querendo, né, já reivindicou, beleza? Entrando no grupo de membros, você tem uma série de descontos, com o Romário mesmo, é... Quem tiver interesse, procurar o agente aqui, para intermediar o contato com o Romário, para vocês conseguirem um desconto bom aí, tá? Bom, então vamos lá rodar, vamos de ProMods, voltar a rodar no ProMods um pouquinho, a galera gosta, né? O povo gosta do ProMods, e eu fiz essa belezinha aqui, espero que vocês gostem dela, atratem com respeito, por favor, tá? Estou esperando só o cabeção do Romário, atualizar aqui, para poder usar o... a foto, o adesivo dele aqui dentro, aqui, ó. Assim que ele arrumar o adesivo, eu vou colocar o adesivo do Romário. Estamos usando o reboque Leotown. E aí? Está bonito? Botamos o Invercão 480. E aí? E aí? E aí? Recalculando. Vídeo, a esquerda. Prepare-se para virar a direita Eu coloquei os três rebotes do romário Então na medida do possível Eu vou tentar Usá-los Prepare-se para virar a direita Vire a esquerda Vire a esquerda Vire a esquerda Vire a esquerda Estranho Siga em frente Mantenha-se à esquerda Recalculando a rota Siga em frente Vire à direita Mantenha-se à direita Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à direita 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 Detalhe-se para virar a esquerda. Vire à esquerda. Detalhe-se para virar a direita. Vire à direita e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Acabou-se. Vire à esquerda. Já vai Natura... Niçenta integral . Niça! ... Correto não, mas está pronto Então está aí, primeira viagem nossa com esse High Road Belíssimo do RC Mod Show de bola Beleza? Valeu povo, fica bem Se Deus quiser aí, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui! E aí 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 E aí